Oi e aí gente tudo bem tudo bem com vocês espero sinceramente já tudo muito bem vamos terminar nosso passeio aqui na voz terminar não né vamos continuar a gente tava aí na praça major Nicolete no último vídeo que a gente fez aqui na voz e para não ficar um vídeo incompleto vou fazer também o entorno da igreja São Pedro que é bem central em frente à próxima a Nicolete ó que igreja linda e vou começar nosso passeio logo pelo jardim não se iludam que vocês vão vir aqui daqui a alguns meses e o jardim vai tá igual aqui jardim é coisa que mais muda gente mas eles são lindos e são adaptados àquele período naquela estação do ano né a gente tá no inverno então tá com carinha de inverno essas plantas eu acho linda 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 tem esse pátio grande aí para ter muita circulação para botar a decoração na época dos eventos é muito legal muito 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 mesmo no meu lado esquerdo vocês vão ver logo de cara as estátuas dos apóstolos de São Pedro sempre muito assim como é que você chama muita atenção tem muito turista gosta de tirar foto e nesse espaço aí com água sempre vai ter uns peixinhos também muito bonitinhos e coloridos umas carpas talvez é muito bacana vocês darem uma olhada também e essa visão que vocês vão ter a igreja e do ladinho a a galeria é a galeria Boulevard São Pedro que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês então eu passei um pouquinho muito agradável dia tava bacana de sol bem fraquinho mas enfim essa visão que vocês estão tendo agora aqui para frente logo é a praça major Nicoletti e ao lado dela vai ser a rua coberta então é o violinho central mais próximo de tudo que vocês podem ter e que turista sempre me pergunta fica perto da rua coberta fica longe da rua coberta porque realmente a posição mais central do lado da igreja tem essa essa casinha para essa igreja pequenininha é onde vende os artigos religiosos da igreja onde você colabora com a igreja e essa visão que você vai ter logo de frente da igreja tá vendo vamos dar uma entradinha vou mostrar um pouquinho lá dentro para vocês vamos lá entrando na igreja São Pedro é isso que vocês vão encontrar lá na frente notar época de Natal tem muita decoração de Natal muito bonita tá gente eu gosto tem presépio bem legal tem os vitrais esses redondinhos esses lustres altos os candelabros vamos dizer né de ilustre que são bem é bem parecido assim bem medieval né bem interessante enfim não é uma igreja tão grande assim de profundidade mas vale a pena esses vitrais são lindos de vocês verem com a iluminação externa vocês estão vendo que ela tá totalmente sem iluminação é que não seja dos vitrais e é essa visão que vocês têm de frente a igreja com a pracinha com o jardim ea galeria o levar São Pedro do meu lado esquerdo a gente vai entrar para a fonte do amor olha que eu tô aqui na minha o lado do meu ladinho tá logo a igreja do outro lado tá a galeria do levar São Pedro enfim vocês estão aí no miolinho e lá no fundo da fonte do amor que nesse horário que eu estava fazendo a gravação tava até relativamente vazio porque gente aqui é um lugar que muitos fotógrafos gostam de registrar é bem legal fica uma foto muito bonita lembro que é um meu lindo assim bem agradável de você ficar vamos dar uma olhadinha na fonte de perto muito gostoso o entorno da fonte toda cheia desses cadeadinhos e corações e tal todo mundo me pergunta eu vou só mostrar para vocês para ficar um vídeo bem completo mas enfim quando enche a gente tá imagino o que que acontece né eles tiram e renova fica o espaço de novo então tá afim de colocar seu caderninho que quiser trazer de casa eu acho que você vai economizar uma boa grana enfim já fizemos esse miolinho da igreja mas eu quero mostrar para vocês além dessa visão agora um pouquinho do jardim e a igreja casinha a igreja pequenininha ali na frente tudo direitinho mas esse relógio tem um relógio aqui do meu lado esquerdo vou mostrar agora para vocês que é o que todo mundo faz falta como fica legal você vê o relógio e você vê a igreja então essa foto mais clássica que tem aqui desse miolinho desse entorno pode pegar um pouquinho do jardim e bem do ladinho da igreja tem esse restaurante chamado divino que a noite sempre tem música ao vivo já fiz vários vídeos com ele assim ao fundo é bem legal também para vocês curtirem a igreja e a rua coberta logo à frente eu voltei para a fonte do amor só para mostrar para vocês a parte em a parte de baixo aqui da galeria da boulevard são pedro porque onde tem um comércio tá gente e começa a gente gosta né então essa parte aqui eu sempre recomendo vocês olharem tem os americanos logo nos na esquina então vale assim garimpar alguma coisinha que tem nos para levar o hotel tem água enfim então vou mostrar daqui até o final da galeria são pedro da galeria boulevard são pedro para vocês verem essa lojinha eu gosto muito é uma loja que ela tem artesanato tem uma cafeteria pequenininha é a café é café com arte não é isso a lisa é café com café com arte é isso mesmo então ela tem umas umas lembrancinhas legais diferentes tem uma tem um artesanato local bem bacana do lado dela tem essa loja também de capinhas de celular todas essas lojinhas gente vendem esse cadeado da fonte do amor tá não sei quanto tá custando agora mas a última vez que eu vi acho que era 20 reais enfim essa iluminação de teto assim a noite também fica muito bonita na galeria fica foto também bem legal se vocês tiveram por aqui vale a pena ao lado tem essa loja de sapatos que tem para mulher e tem para homem vocês conseguirem para também alguns acessórios pessoas nessas lojas também se precisar e fica aí a dica para vocês e ao lado tem essa loja que mistura assim algumas peças de decoração e tem algumas algumas bijuterias assim com essas pedras coloridas é bem legal logo à frente tem a legrand tá vendo legrand burger que é uma hamburgueria bonitinho também que tem um hambúrguer bem legal fica bem central também né e tem essa sensual que é uma loja que eu acho com sempre a fachada muito bonita vitrine né muito bonita muito harmônica e eu não sei bem os preços dela tá gente mas a vitrine sempre me encanta e olha a visão que você tem ó com teto iluminado fica bonito né legal a domani também fica aí a domani couros eu não é eu vejo muito para bolsas tá gente mas tem casacos também tem muita coisa que dá para vocês olharem mochilas malas e já vi também muita promoção de uma mala com preço bacana tá gente já 300 e pouco 400 reais uma mala toda de couro acho que vale a pena para quem curte né ter objeto de couro dá uma garimpada aí e fica bem central bem facinho né enfim tem uma samba eu tenho também aqui do meu lado direito tem essa penelope também que é uma botiquezinha para os acessórios e roupas de inverno vocês acham de todo preço sempre tem promoção esse papelzinho branco é tudo promoção tá gente tem umas malas mais simples também de couro que vocês também conseguem ter um preço acessível a partir até de 80 reais você consegue comprar aquela mala de mão de couro dá para levar para casa e colocar o saldozinho de compras aqui da região e ainda voltar no estilo né gente seguida tem essa lojinha chemins que é uma loja de bijuterias e semijóias bem arrumadinha e até grande tá gente esse pedação é que vocês estão vendo até lá a porta é uma loja realmente bem grande também naquele esquema de todo o preço você achar aí então tá aqui tá querendo presentear alguém de um grupo tá querendo fazer uma coisinha diferente aí eu acho que aí talvez vocês encontrem uma coisa legal bacana com preço bom e de qualidade e em seguida também tem essa loja que é a casa são pedro que ela tem também alguns artigos religiosos uns mais assim um carinho de decoração também você já consegue achar um miolinho de coisas assim de artigos religiosos aí a loja também é bem então aqui do ladinho já tem uma loja de casacos roupas de inverno sabe inclusive aqueles casacos de lã mais pesados tem um acervo muito bom tá vendo como diz aí a fachada e fica do ladinho já tudo divino aqui atrás vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham curtido se vocês curtiram não esquece de deixar o like quem tá sempre aqui se inscreve no nosso canal será um prazer ter vocês aqui com a gente ó e até o próximo vídeo tchau tchau